Quem vai pagar a janta hoje? Pela primeira vez na história do Brasil, da Síria e do mundo inteiro, ok? O doutor Ivandro vai pagar o jantar e não sei como, cara, acho que... Você conseguiu, né? Você conseguiu, eu vou seguir, pessoal. Só um pouquinho aí. Por favor, eu preciso de ajuda. Bom dia, caracos. Eu amo viajar com o meu carro. Hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu faço na estrada quando bate aquela fome. Tá top demais, vem comigo, vem! Em minhas viagens, sempre eu levo comigo pratos a... Outra bolsa de R$28.600. Cara, prefiro comprar um apartamento, porque R$28.000, mais um sapato de R$11.000. E mais um R$28.000, eu pego um apartamento na entrada, cara. É, tô maluco, cara. Peraí, peraí. R$28.000, barato. R$30.000. Tá aparecendo pra vocês, gente? R$30.000, tá? Barato. Muito barato, muito barato. Pra você viajar, tem uma mala de R$20.000,00 e R$400.000, barato, muito barato, muito, muito, absurdamente barato. Vamos ver o que tem aqui também. Tem R$2.000,00, muito barato, muito. Gente, muito barato, R$40.000,00. Uma bolsa, muito barato. Cara, já achou foda. Fofocas. Loja Gucci. Entrou uma família agora aqui e mandou fechar a loja. Tem um segurança lá dentro. Eu acho que vão comprar a loja inteira. Caramba, mano. Fecharam a loja. Ó, ó. Fechou a loja. É louco, Osmar. Tem louco pra tudo nesse mundo, cara. Bom dia, caracos. Eu amo viajar com meu carro. Hoje vou mostrar pra vocês o que eu faço na estrada quando bate aquela fome. Tá top demais. Vem comigo, vem. Em minhas viagens, sempre eu levo comigo pratos árabes prontos pra comer. Assim mato minha fome sem esforço nenhum. Nessa viagem trouxe comigo fava, folha de uva, molha de humão, azeitonas em conserva e ainda manjar turco pra dar aquela adoçada. Fala sério, né? Tá top demais. E todos esses produtos eu compro no site da Emporio Taibê. Você pode fazer o mesmo. Confira lá. Tá muito top demais. Partiu! Partiu. 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 Obrigado. Obrigado.